Vamos ver essa aí, pega o lado de lá Olha o toró que vai cair, gente Pega a segunda mão, lado de lá, Antônio Lado de lá, pra esse lado aqui Pra esse lado, é, essa não Olha o toró, gente, que vai cair aqui na capital paraense A linha Vai-te embora Simbora Estamos aqui na reta final Das aulas práticas aqui do Do aluno Antônio Aqui, ó, dirigindo, hoje na aula nocurna, né As últimas aulas aqui, ali ao fundo O Estádio Olímpico do Pará, um mangueirão Vocês acompanham aqui com exclusividade Fazer a conversão à direita Olha, gente, ó, tempo fechado Pra vocês que estão aí acompanhando essa sequência de aulas Estamos já na reta final aqui E vocês podem deixar aí nos comentários Boa sorte pro Antônio Que logo mais vai fazer a sua prova plástica do Detran Vai encarar aí o seu Paulo Seu João, né, Santana Como é que tá o coração aí, amigo? Já tá batendo forte, já? Tá, amigo, preencio aqui pra Tenso, né? Na expectativa Mas espero que você faça uma boa prova, né? Que a gente comentava em off, né? Apenas uma prova Você vai colocar em prática ali tudo que você aprendeu, né? Essa questão de passar na prova Claro que é um objetivo de todo mundo, né? Passar de primeira Mas tenha em mente que você vai fazer uma prova E essa prova é pra testar os seus conhecimentos Se caso acontecer de não vir a aprovação de primeira Você vai, logicamente, tentar de novo, né? E tudo é experiência, né? Assim como você viu Evolução nas aulas Você vai começando Primeira aula você já erra alguma coisa Segunda aula você já vai melhorando E assim eu acredito que é o exame prático, né? Uma experiência Então, gente Vamos todo mundo pensar positivo Deixar boa sorte aí pro Antônio E muito obrigado aí Todos vocês que acompanharam Estiveram aqui acompanhando O vlog aqui com o Antônio, né? As aulas Vocês que comentaram Vocês que desejaram boa sorte E é isso aí E vamos deixar aqui o Antônio aí Antônio, o que você tem a dizer aí Pras pessoas que Tem um sonho de querer tirar a sua carteira Tem aquela vontade de querer dirigir Mas, de repente, por alguma situação Tem algum medo Algum bloqueio Que acaba ali bloqueando E impede de fazer esse processo Conte pra gente Se pra você foi difícil E qual é a mensagem Que você deixa pra essas pessoas? Foi difícil Ou seja, tinha medo, né? Insegurança também, né? Achei que não ia conseguir Mas no começo Quando você enfrenta o medo, né? Você consegue vencer Basta querer, né? Tem iniciativa Que consegue Seguir em frente, né? Seguir em frente Se ficar com medo Se achar que não vai dar, né? Nunca conseguir sair do lugar Certo Mas dá pra ir, cara Dá pra Dá pra conseguir Manter o foco E o objetivo, né? Focar no Mais uma volta aí É possível, né? Tá certo, gente Tem um grande abraço Valeu Tchau